Olá! Você sabia que existe uma doença que atinge mais de 350 milhões de pessoas no mundo e que segundo a Organização Mundial de Saúde até 2030 vai se tornar uma doença comum? É a depressão, que hoje está em discussão. Para trazer para esse debate nós estamos com o Clécio Escabral, ele que é psiquiatra e também nós estamos com o psicólogo André Memória. Sejam todos bem-vindos e a gente já começa fazendo um questionamento. A depressão a gente pode considerar que é um mal contemporâneo da nossa sociedade moderna? Sim, claro. Até como você bem falou, segundo a Organização Mundial de Saúde, 350 milhões de pessoas no mundo são acometidas por essa doença. Então é um número alarmante, exorbitante, a quantidade de pessoas que estão sofrendo desse mal. E aqui no Brasil a estimativa é que 10 a 12% da população tenha o transtorno depressivo maior. Então é muito preocupante, é uma doença que requer muito cuidado e atenção, que não pode ser subestimada. A gente pode chamar de doença mesmo, que é uma doença. Com certeza. Ela muitas vezes paralisa o indivíduo de tal forma que ele não consegue estudar, trabalhar, se relacionar. E aí é muito preocupante. Às vezes levando ao suicídio, ou seja, um final da vida. Mas a gente começou a falar muito de depressão de uns tempos para cá. Ela é um mal que veio dessa nova sociedade que a gente está vivendo? Que exige tempo, pressão, competitividade. Isso pode gerar depressão? É isso ou não? A sociedade hoje em dia está muito associada a isso. A sociedade capitalista, aquela demanda que você tem que trabalhar, jornada de trabalho exaustiva. Você tem que cumprir metas, horários, rigidez de horário, pressão psicológica relacionada a um bom salário, a condição financeira. E aí vários fatores contribuem para que o indivíduo possa vir desenvolver um transtorno depressivo. Pode ser genético? E aí vai desenvolver isso dentro dessa sociedade? É mais ou menos isso? É. Todas as doenças, transtornos, têm traços genéticos. Todas, invariavelmente. Mas o que desencadeia geralmente são as condições sociais e ambientais que aquela pessoa vive. Se a pessoa vive uma condição que é muito estressante, e aí o dia-a-dia atual, como você comentou agora pouco, o que classa também, ele é mais assoberbado, é mais cheio de atividades. Você não via seus avós, seus bisavós com tantas atividades como você tem hoje. Eles nem tinham a tecnologia que a gente tem hoje para poupar tempo. Exatamente. Não existe essa comunicação frenética que existe hoje. Infelizmente, essa aceleração leva a muitas doenças e transtornos, não só à depressão. A gente tem o costume de achar sempre que depressão é aquela pessoa triste. Não é bem isso, né? Esse é o X da questão, né? Para o pessoal de casa entender, estar triste é um sentimento inerente ao nosso cotidiano, ao nosso dia-a-dia. Exatamente. Assim como estar alegre. Também, exatamente. Você fica triste quando você não foi bem no seu dia de trabalho, você fica triste numa discussão do seu relacionamento. Sim. Fica triste quando perde um ente querido, quando o seu time de futebol não ganhou, você fica triste. E é um sentimento que a pessoa desenvolve inerente àquela situação que ele está vivendo naquele momento. É humano. É. A grande questão é a diferença entre estar triste diante de uma situação e ser triste. Um indivíduo que é triste por muito tempo e que é aquela tristeza associada a uma perda de interesse e de prazer com as atividades do dia-a-dia, aquele cansaço, a fatigabilidade que a gente chama do dia-a-dia. Antes ele desenvolvia bem aquela atividade, hoje já não tem prazer, não tem interesse de fazer aquilo, já cansa mais rapidamente. Isso associado a um indivíduo que está a maior parte do tempo triste, com humor deprimido, passa a se caracterizar depressão. Mas também tem a depressão nas pessoas extremamente alegres ou uma pessoa alegre não tem depressão? É muito comum você ouvir histórias de palhaços com depressão. Acho que seria um caso bem claro. Alguém que alegra pessoas, que teoricamente está alegre no seu trabalho, no seu ofício, mas na verdade ele vive uma depressão. Porque a depressão muitas vezes ela é encoberta e aí a pessoa vai parecer alegre, vai transparecer para os seus colegas, amigos, familiares, uma alegria, sendo que internamente ela está, vamos dizer assim, acabada e a depressão está consumindo-a. Muitas vezes isso é comum, infelizmente. Mas a depressão, ela é uma desordem química no cérebro? Será que dá para explicar assim? Porque não é só, ah, eu estou triste, estou me fechando para o mundo e eu estou com depressão. Não é isso? Não. A etiologia do transtorno depressivo é um conjunto de fatores. Não é etiologia específica, mas há alterações genéticas, psicológicas, fatores ambientais e biológicos. São alterações do indivíduo que vão contribuir para que ela venha a desenvolver esse transtorno. Na parte neuroquímica, a etiologia maior relacionada ao desenvolvimento do quadro é a questão da desregulação de neurotransmissores no cérebro, que chama mais atenção a serotomina, a noradrenalina e a dopamina. E essas químicas? Esses três neurotransmissores. Baixam ou altem muito, é isso? Isso. Há uma dimensão, há um aumento nas sinapses e a gente tem que produzir medicações, inibidores seletivos da recaptação de serotonina para que atuem quimicamente no cérebro, ajudando o indivíduo a... Então o remédio ajuda a compensar a falta ou excesso dessa química no cérebro. Compreendi. E a partir de saber que é uma desordem química, tem a parte do psiquiatra, que é a parte dos medicamentos, e tem a parte do psicólogo, que é fundamental também. É, porque o organismo, ele produz essa química naturalmente, vamos dizer assim. E na depressão, ele fica com esse déficit. Muitas vezes o medicamento ajuda a recuperar. Só que muitas vezes o importante é que a pessoa consiga recuperar só. Por exemplo, imagina que ela vai e, através da terapia, ela se introduz no esporte que lhe agrada, que ela não fazia antes. O esporte, além da atividade física, ela produz esses neurotransmissores que, vamos dizer assim, chegando a um tempo e ele pode até substituir o medicamento, porque o próprio organismo já produz. Então... Ah, então a pessoa não precisa ficar tomando remédio para o resto da vida. Tem casos que... Caso é caso, é um caso. Que dá para... Exatamente. ...reverter. Exatamente. Isso é muito bom. Com a depressão leve, acomete o indivíduo, ela pode ser tratada exclusivamente com a psicoterapia. A psicoterapia, por si só, vai resolver o problema do indivíduo e ele vai ter a remissão dos sintomas e voltar a ter qualidade de vida. A depressão pode ser também moderada e grave. Sendo grave, ela pode apresentar sintomas psicóticos, que são delírios e alucinações, e sem sintomas psicóticos. A depressão moderada, há indivíduos que só com a psicoterapia também são bem tratados e evoluem com remissão dos sintomas. Mas, a partir da depressão moderada, já pode coexistir um tratamento medicamentoso associado. Vamos primeiro identificar os sintomas. Quem está em casa assistindo agora, a gente, quer saber, será que eu tenho depressão ou não? Que tipo de sintomas a gente pode chamar a atenção? O pilar da depressão são três fatores. Caracterizar a existência de um humor deprimido. A anedonia, que é a perda de interesse e prazer com as atividades. A pessoa vai perdendo as conexões com as pessoas, com o objeto, vai se fechando. Exatamente, vai se fechando, não tem mais prazer com coisas que ela tinha antigamente. Por exemplo, ir jogar um vôlei, ir ao trabalho, ir ao cinema, ela já não tem mais interesse. Começa a enxergar aquilo ali como algo que... Tudo parece chato, enfadou. Exatamente. E a fatigabilidade que é o cansaço, a indisposição física e mental do indivíduo. Mesmo não tendo feito nenhuma atividade durante o dia que justifica um cansaço. Exatamente. E dormindo muita parte do dia, a união muscada sair. E aí, em cima disso, você é associado a outros sintomas acessórios, que aí vem a questão do sono, que o indivíduo pode dormir pouco ou pode estar com necessidade do sono aumentada, dificuldade na atenção, na concentração, perda de interesse sexual, a questão do libido vai estar afetada. Entre outros fatores, a questão alimentar, tem depressão que cursa com o indivíduo que perde... Come muito e tem aquele que não come nada. Exatamente. E aí, em cima disso, você vai caracterizar nesses três níveis, leve, moderado e grave. Se grave, sem sintomas psicóticos ou com sintomas psicóticos, que isso aí vai influenciar na americação. Quando você fala em sintoma psicótico, para quem está em casa entender o que é um sintoma psicótico. São delírios e alucinações. Alucinações podem ser táteis, alucinas, visuais... Visão, ouvir coisas, ver coisas, isso já é um nível bem extremo, né? Exatamente. Ok, a gente vai dar uma paradinha na nossa discussão, porque daqui a pouco eu vou querer saber, né? E aí? Quem identificou o problema? Como é que faz para se tratar? Muita gente nem sabe, mas o Hospital Juliano Moreira, ele também tem tratamento para pessoas com depressão. Quer saber como? Fica aqui com a gente, porque aqui tem discussão.